É o DJ VK, caralho, mas tá piquem metralhadora, é isso mesmo, fica aceitar Aê, só rajada de parafal nas piranha do Pantanal, só rajada de parafal nas piranha do Pantanal Quem comanda essa porra é o VK original, quem comanda essa porra é o VK original Elas caro sensualiza, sobe e desce e faz legal, elas caro sensualiza, sobe e desce e faz legal Aê, agora vai começar o que elas gostam, vai começar o que as piranha gostam Vem fazendo o quadradinho na picadinha marginal, vem fazendo o quadradinho na picadinha marginal